Música Bom gente, tô no elevador aqui, tô com carregador e tudo Minha mãe tá se escondendo ali embaixo Eu tô indo pro salão porque daqui a pouco é festa Olha meu cabelo que lindo Música O olho tá lindo, gente Não tá? Não tira mais a trilha É, exatamente Tá me incomodando Mas agora tá bom, tem que se toqueando É, eu já tirei tudo Música Eu me arrependi até de não ter feito, não? Maravilhoso Faz mãe, dá até Não, chega lá 8 horas da noite Nós termina às 11 Bom gente, como vocês viram, eu acabei de sair do salão A maquiagem já vou mostrar pra vocês no claro Tô aqui no elevador Minha mãe está escondida novamente É, no vlog do... Das minhas férias A minha mãe estava se escondendo aqui, ó Ela também está se escondendo E eu vou mostrar pra vocês as opções de look Que eu trouxe aqui pro loft E é isso Mãe, fizeram um quarto Oba! Só cadê a luz Só cadê a luz? Passando... Ah, tá Ó Esse caso estava ficando uma bagunça Aqui, ó Estava toda uma imagem no primeiro dia Então agora só falta tirar as roupas do... As opções e vou tacar tudo aqui pra vocês verem E olha só o tênis que eu comprei, gente Eu tô muito feliz Espera, vou assistir a luz Eita, foi Eu trouxe de casa esse da Vans E esses outros dois que eu comprei na Clara Luz Que de primeira eu ia usar esse verde aqui Na festa do Pedro Porque assim, mesmo que tenha várias opções As minhas opções são de roupas pretas, né E aí, pro tênis não ficar, tipo Pra não ficar toda preta Eu ia usar um tênis colorido E aí, né Eu fui fazer umas gravações lá com a Yasmin e com a Luna Antes de ontem E aí eu encontrei esses tênis aqui na Riachuelo E aí eu comprei E, gente, olha só Meu chodozinho agora Só que eu acho que eu vou usar um desses aqui Na festa da Maria Clara JP amanhã Então hoje eu acho que eu vou usar esse daqui Ou esse daqui Bom, gente Aqui temos três opções de vestido Esse aqui é dois em um Esse aqui é o vestido mais justo Ele é de alcinha, olha Ele é todo justo no corpo É que assim eu estiquei ele Então ele tá bem coisado E aqui vem meio que com uma telinha solta Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho quase certeza que eu vou usar esse daqui Mas como opção também tem esse aqui Que eu comprei lá na Clara Luz Se eu não me engano é da Autoria Ele vai até o... Tipo, ele é um vestido longo Não faz muito meu estilo Mas é lindo Esse outro aqui a gente comprou lá da Perfumaria Ele é mais simples em comparação aos outros, né Ele é de manga comprida E também era uma das opções Só que eu achei muito simples Então, gente Eu vou realmente experimentar esse daqui Eu sempre trago mais de uma opção Porque eu sou muito indecisa pra roupa Mesmo que eu já tenha escolhido Eu prefiro trazer outras opções Bom, gente Foi assim que ficou no corpo Como eu disse A parte de baixo Que é um vestido preto mais justo Fica assim E por cima você coloca a tela Que é mais soltinha De manga comprida E o legal é que você não passa calor Porque é um tecido muito fino Como eu disse Eu só uma telinha Então, não liguem pra bagunça de casa Ó, eu vou mostrar um pouquinho Aqui tá tudo bagunçado Aí ela, o... Desculpa, a luz tá estourando Aí aqui, a sala Também não tem muito o que mostrar Banheiro eu já mostrei Cozinha também não tem o que mostrar E é Agora parte festa Bom, gente Eu já terminei de me arrumar totalmente A maquiagem ficou assim Gostei muito O cabelo também Nossa, gente O que é isso? Eles fizeram um milagre Com o cabelo Tá muito macio Real E o tênis Eu coloquei o verde água mesmo Eu tô muito mais alta Eu tô muito mais alta, né Mas eu gostei da cor Porque o vestido já é todo preto Então eu acho que não teria graça Botar um tênis preto Ficou assim No carro eu vou amarrar De um jeito diferente Fica... Fica mais bonitinho Eu também coloquei um short, né Pra me sentir mais confortável Bom, gente Acabei de chegar na festa Eu vou mostrar a entrada pra vocês Gente, olha quem sumiu Quem apareceu Oi, gente Tá precisando voltar pro canal, né Isso aí É porque ela tá sentindo muita saudade de mim Ela tem que ir lá em casa pra me infernizar, né Isso aí, claro Óbvio, né Ela me ama, gente Ela não confessa, né É E é claro que ela me ama muito também Felizmente, né Tô aqui com a Luna Oi Eu também recebi vários outros youtubers A gente pegou açaí Porque a gente gosta de comer Esse é o meu segundo no caso Agora a gente vai ficar aqui, ó Tirando foto E comendo açaí Exatamente E comendo açaí Que a gente gosta de comer Vocês sabem o que quer Tá tudo lembrando Gente, de São Paulo De Piauí De Brasília Goiás Deixa eu ver Gente, São Paulo Di São Paulo Tem ajo A galera do Rio que vem prestigiar, muito obrigada. Vocês fazem parte desse conjunto com a gente. Um milhão! Um milhão! Um milhão! Um milhão! Um milhão! Um milhão! O campeão merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Um milhão! Um milhão! Um milhão! Um milhão!